Como eu faço pra gravar meus vídeos? Eu já fiz um vídeo lá... atrás no meu canal, faz mais de um ano. Mas aquele vídeo tava desatualizado, ou melhor, está desatualizado. E sem contar que naquela época eu nem editava direito os meus vídeos, ficava um áudio mó cagado, era horrível. Bem, vamos começar. Pra gravar o meu vídeo, eu... Caralho, já errei. Pra gravar os meus vídeos, eu uso um Nokia Tijuna, Brinks, eu uso um Moto Gplay. Pera, acabei de fazer propaganda de gravação. Bem, eu uso um celular pra gravar o meu vídeo. Meus vídeos! Sempre usei. Segunda coisa, roteiro. Sem roteiro, é impossível fazer os vídeos. É, vocês acham que eu chego aqui e fico falando qualquer merda. Não! Eu escrevo elas. Terceira coisa, edição. Eu mostrei lá no meu vídeo como fazer o efeito sarraço. Naquele vídeo eu mostrei os dois editores que eu uso. Eu faço o seguinte, eu uso tudo que eu quero editar. No YouCut, eu salvo, depois eu mando e edito o resto que eu quero no CapCut. Depois disso, eu envio pro YouTube. Tem até vídeo no canal explicando como... como postar um vídeo pro YouTube. É na edição que você tira as partes que não são importantes. Por exemplo, agora. Eu recomendo que se você tem um canal no YouTube que faz com o celular que nem eu, eu recomendo você baixar o CapCut e o YouCut porque são muito bons editores. Muito bons. Com o CapCut eu posso, tipo, congelar o vídeo, por exemplo, agora. E é assim, cara. Quarta coisa, e a mais difícil de todas. Um assunto ou tema do vídeo. É bem difícil porque agora eu trabalho com comédia e isso é meio complicado pra mim porque, tipo, eu tenho que criar meio que uma historinha. ou seja, é realmente, tipo, meio difícil. Porque qual é a pior coisa pra um comediante do que copiar uma piada, né? E a última coisa, quinta. Quinta e última coisa. Executar o roteiro do vídeo. Fazer o vídeo. É difícil porque tem muitos erros de gravação aqui no canal. Muitos. Tem mais erro de gravação do que vídeo gravar. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mostrar os erros de gravação de alguns outros vídeos do canal ou no vídeo mais recente, se vocês quiserem. E, bom, depois dessas cinco etapas, perfeito. É só mandar pro ar. Viu? Não é tão difícil. Então, saiba, você também pode fazer um vídeo. Ah, eu não tenho nenhum talento. Eu sei que você tem, cara. Algum você tem. Tem... Todo mundo tem um talento na vida. Tem gente que tem talento em cagar... Por exemplo, eu. Eu faço uma linda festa e minha festa sai desfilando. Tem gente que sabe desenhar. Tem gente que sabe fazer humor. Que não é o meu caso. Tem gente que tem talento em jogos, né? Que joga bem. Faz um vídeo, tipo... Faz um canal no que você é especializado. Por exemplo, eu. Eu tô tentando ser comediato. Ou melhor, tentando fazer você exibir. Porque o máximo que eu conseguir foi sair uma lágrima de sangue de você. Mas tem que tentar. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e pega o meu... Tchau.